Estamos aqui com os dados de produção de agosto 2024 da nova Brava Energia aqui, 3R Petróleo aí, junção com a Enalta. Momento bem oportuno aí para a empresa liberar os dados de produção, estão com variação positiva aqui de julho para agosto de 2024, produção total bruta aqui, bom dia, 54 para 56, então estamos com uma variação positiva aqui e vamos ver aí se isso anima um pouco né, as ações, porque elas caíram bastante aí recentemente né, conforme temos observado aí com a estreia da Brava, não tem sido muito bom aí né, em conjunto com a queda do Brent aí também, uma leve oscilação aqui positiva no momento, porém azedou mais um pouco aí né, com as notícias aqui da OPEC, cortando as projeções aí 2024, 2025, então as últimas duas semanas aí realmente não foram agradáveis aí para o petróleo hein, para a economia em geral aí, os temores da recessão nos Estados Unidos, e a economia chinesa que vem desacelerando há um bom tempo também, desde 2021 ali vem sofrendo bastante, não está conseguindo se recuperar, então está afetando aí a possível demanda aí por petróleo também, além do minério de ferro aí que é outra história né, mas aqui o foco no petróleo, então estamos com algumas boas notícias aqui, produção aí pelo menos não caiu, e a priva aqui que vem se mantendo aí, caiu bastante, mas está tentando aí se manter firme também, e as entregas aqui, as vendas também né, então é o momento aí de ficar de olho em todos estes detalhes, acompanhar, vou deixar aqui caso você queira fazer uma pausa para ler aqui mais informações, Atlanta transferência de conexão do poço, mais notícias aqui embaixo, conclusão da campanha de manutenção, Papa Terra, aqui Parque das Conchas, aquisição em andamento, e Manati aqui, retorno de produção previsto para outubro de 2024, e um ponto aí que eu sempre menciono quando eu observo os resultados da 3R agora em conjunto aí com a Enalta também, é a alavancagem né, ficar de olho aí no endividamento, a gente vê aqui um resultado financeiro líquido 2T24 bem negativo da Enalta, resultado aqui financeiro líquido, Enalta 2T24 menos 309.833 com uma receita aqui de 553.755 e a 3R aqui, 2T24 receita aqui de 2.575.000 com um resultado financeiro líquido aqui de despesas financeiras de menos 1.125.000, a empresa realmente tem um grande potencial aí, porém o mercado vem aí há um tempo aguardando o lucro também, não somente aí o potencial, isso traz aí mais impaciência e volatilidade nos mercados, ainda mais com um momento aí tão desafiador para a economia, conforme temos observado aí recentemente. Bom, sucesso para a empresa aí, estamos na torcida, sucesso para você também, sucesso para todos e até a próxima.